Para os amantes do vinho, aqui vai uma ótima notícia. Já temos produção de bons vinhos em solo fluminense. No Rio em Foco dessa semana, eu converso com um dos sócios da vinícola Inconfidência, o Daniel Bittencourt Aranha, que conta sobre os desafios de ser uma produção pioneira e as oportunidades de crescimento dessa cultura aqui no estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder.